Policiais militares foram até uma mata às margens da via Marquesã. No local foram encontrados uma alçada aparentemente masculina. Os policiais preservaram o local para o trabalho da perícia. Nós vamos falar com o sargento de Juslima, da Polícia Militar, para explicar para a gente como eles conseguiram chegar a esse cadáver. Na parte encontrada somente esqueleto, sargento, como é que vocês conseguiram chegar a esse local? Eu recebi uma denúncia através do 90, de uma pessoa que estava soltando pipa e foi buscar sua pipa lá no meio do mato. E com isso avistou esse corpo aí, já em grande decomposição, no mato, já dividido também as partes do corpo. Claro que foi encontrada somente a parte de esqueleto, mas pelo que nós percebemos, separados, sargento, tem explicação disso ou ainda não? Como tem de vista que é mato, tem muitos tipos de bichos, urubus, um cachorro do mato, algum outro tipo de bicho, que deve ter também consumido uma parte do corpo, por isso está dividido. Foi encontrado também as vestes, uma camiseta listadas e uma bermuda. Já deu para identificar? Qual a informação que vocês têm? As pessoas que estão bem próximas a uma pessoa que estava desaparecida, que era frequente estar no CAPS, estão tentando reconhecer o corpo através dos vestes, camisa, um short que ele usava, alguma coisa assim. Então aí a gente vai tentar chegar nisso com essa constatação dessas pessoas. Tudo leva a crer que realmente era um corpo masculino? É, sim. Dá para identificar mais ou menos que é um corpo masculino. Agora qual o trabalho além da perícia, sargento? É, agora já foi acionado o carro de cadáver, a funerária, vai conduzir o corpo para o ML e lá o médico legista vai dar o seu relatório final.